Jovem avisa a Juma sobre a sua viagem e confusa a moça questiona Então você vai mesmo para aquelas bandas lá no Rio de Janeiro? O rapaz responde Eu tenho que ir, por que você não vem comigo? Eu vou te apresentar o Rio Juma avisa Eu não quero conhecer nada, eu estou muito bem onde eu estou Jovem insiste Juma, eu quero que você conheça de onde eu vim Eu já conheci de onde você veio, agora é a sua vez Sem contar que lá tem uma coisa que iria te impressionar muito Curiosa, Juma pergunta Do que você está falando? Jovem responde Eu estou dizendo que se você aceitar ir comigo para o Rio de Janeiro, não vai se arrepender Vamos comigo Eu preciso te mostrar um negócio que tem lá Você vai ficar encantada Eu tenho certeza de que quer muito ver Juma questiona Que negócio é esse? Jovem responde Eu só vou te contar se você for comigo De repente, Juma olha para o lado e vê o pai de Jovem se aproximando, furioso, montado em um cavalo Reciosa, ela avisa O seu Zé Leôncio está chegando Pela cara dele, coisa boa não deve ser O fazendeiro se aproxima e com o coração cheio de raiva, grita Agora vocês vão se ver comigo Ainda nesse capítulo, com medo da sua farsa ser revelada Muda aproveita que está sozinha para tentar se livrar da onça marruá No entanto, o velho do rio aparece Muda vai atirar no velho e ele vai cair Só que a muda vai descobrir que mexeu com a sucuri errada Ela que se prepare Jovem e Juma decidem ir para o Rio de Janeiro, escondidos de Zé Leôncio Na jornada, eles enfrentam os maiores perigos do Pantanal Incluindo caçadores de onça, que ficam enlouquecidos com a beleza da Juma Ao ficar sabendo do namoro de seu filho Madeleine se junta a Nayara para separar Jovem de Juma Sem imaginar que em instantes, o rapaz fará uma revelação Que poderá mudar para sempre os planos de Madeleine Bruaca estranha a viagem de Tenório e Guta E decide contar a sua mãe que o pilantra tem outra família Antes de continuar, se possível Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal Assim o Youtube te avisa quando sair um vídeo novo de Pantanal Aproveita e me conta Você acha que o Jove pode ser filho da Filó Ou ele realmente é a criança que nasceu da Madeleine E que nota de zero a mil essa novela merece Deixe o seu voto nos comentários E escreva de que cidade você assiste a novela Estranhando a situação Juma encara o pai de Jove e questiona O que o senhor quer aqui, seu Zé Leôncio? Está tudo bem? Mais furioso ainda, ele grita Não! Não está nada bem! Jove grita mais alto Eu já disse que eu não vou embora com você Zé Leôncio manda Juma, vá pegar as coisas desse moleque E manda ele embora daqui Eu não quero o Juventino mais nenhum minuto por aqui Sem hesitar, Juma responde Eu não posso fazer isso, seu Zé Leôncio Sem paciência, o fazendeiro questiona Por que não pode? Qual parte do que eu estou mandando você ainda não entendeu? Muda aparece e começa a observar a cena de longe Também furioso, Juventino avisa Eu já disse que eu não vou embora com você, pai Me deixe em paz Zé Leôncio quase levanta as mãos para o seu filho E manda Olha lá o jeito que você fala comigo, moleque Você me deve respeito Juma, eu já mandei você pegar as tralhas do Jove Está esperando o quê? Juma também se enfurece e grita Eu já disse que eu não posso mandar ele embora daqui Zé Leôncio se aproxima ainda mais de Juma A encara no fundo dos olhos Também olha para Muda e fala Faça o que eu disse Senão eu boto abaixo essa tua casa E levo comigo todos esses bois do seu pasto Porque essas terras são minhas Sem medo nenhum, Juma o enfrenta e fala O pai e a mãe estão enterrados aqui Se essa terra for de alguém, é deles Nesse momento, Juma pega sua espingarda E mais furiosa do que nunca Aponta para Zé Leôncio O fazendeiro a encara mais uma vez E manda Atira, Juma Marroá Atira e prova que você não passa de um bicho Revoltado a escutar aquelas palavras Jove repreende o seu pai E pede Abaixa essa arma, Juma Tudo que a gente não precisa agora É demais confusão Eu vou para o Rio de Janeiro, pai Mas a Juma vai comigo Zé Leôncio continua encarando os dois E fala Contando que você saia daqui Pode levar quem você quiser Agora eu vou entrar Porque o meu assunto é com o Tibério Sem perder tempo Zé Leôncio entra na tapera E começa a conversar com o Tibério E tentar convencê-lo A voltar para a fazenda Ele pede desculpas E sem hesitar O peão aceita Momentos se passam E Juma sai em viagem Acompanhada de Jove Os dois caminham pela mata do Pantanal Para chegar até o avião E nem imaginam que durante esse trajeto Irão correr os piores perigos De sua vida Enquanto caminha Juma comenta Eu nunca viajei Nem sei como é Jove fala Eu sei que você nunca saiu do Pantanal Mas você nem imagina como deve ser as coisas fora daqui O mar Os prédios Os carros Juma revira os olhos e responde Eu não faço a mínima ideia do que é essas coisas que você está falando De repente Juma escuta um barulho Para de andar E confuso Jove pergunta O que está acontecendo? Por que parou de andar? Juma cochicha Calma Tem alguém atrás da gente Com medo Joventino começa a olhar para todos os lados E pergunta Do que você está falando? Quem é que está atrás da gente? Juma responde Eu não sei Eu devia ter trazido a minha espingarda Jove responde Não precisamos de uma espingarda com a gente Juma Tenta ficar tranquila Juma volta a andar de um jeito desconfiado Até que coloca as mãos em seu peito E questiona consigo mesma Mas o que é isso? Preocupado Jove se aproxima e pergunta Juma Está tudo bem com você? Está passando mal? Juma responde Eu não sei explicar Mas eu estou com uma sensação esquisita no peito Eu acho que nós temos que voltar A muda está correndo perigo Ainda sem entender nada Jove questiona Como assim a muda está em perigo? Por que você acha isso? Juma responde Eu sei muito bem o que eu estou falando O meu coração está mandando eu voltar Para cuidar da muda Ela está correndo perigo Eu sei o que eu estou dizendo Jove tenta acalmar a moça E fala Juma Tudo isso que você está sentindo É nervosismo por causa da viagem É normal que a gente se sinta desse jeito mesmo Mas confia em mim Não há motivos para se preocupar Eu tenho certeza de que a muda Sabe se virar sozinha Juma continua pensando E avisa Se alguma coisa acontecer com a muda A culpa vai ter sido sua Os dois continuam caminhando E enquanto isso Muda fica sozinha na tapera Quando de repente Escuta um barulho Vindo do lado de fora da casa Desesperada Ela questiona consigo mesma Mas o que será que é isso? O que está acontecendo? Do lado de fora Uma onça ruge muito forte E começa a raspar as suas patas Pela madeira Que envolve a casa Mas em pânico ainda Muda diz Ai deve ser a onça marruá A mãe da Juma está vindo se vingar de mim Eu preciso fazer alguma coisa A onça ruge mais alto ainda E muda quase faz xixi nas roupas De tanto medo Em pânico A mentirosa se levanta O mais rápido que pode Pega a espingarda de Juma E aponta para o lado de fora da casa Tremendo Ela diz Eu não queria ter que tirar a sua vida Maria Marruá Mas você não está me dando escolhas Enquanto isso No lado de fora da casa A onça continua se aproximando Cada vez mais E rugindo mais forte O velho do rio aparece Se aproxima dela E pergunta Calma Maria Marruá Eu também já sei muito bem Quem é a muda Não é tempo de vingança É tempo de justiça E cabe a nós dois Apressar o que tiver que ser feito A onça continua rugindo E vai se aproximando Cada vez mais Da casa de Juma Pronta para entrar E devorar Muda Desesperada A mentirosa Continua tremendo E prepara a espingarda Para atirar E acabar com a vida Da onça Ainda tremendo Ela diz Pelo amor de Deus Maria Marruá Vai embora daqui Eu não quero ter que fazer Uma coisa dessas Ao perceber que a onça Não irá embora Muda aponta a espingarda Para fora da casa E aperta o gatilho O tiro acerta diretamente O peito do velho do rio Ao escutar o barulho A onça sai correndo E com muita dor O velho começa a gritar Alguém me ajuda Alguém me ajuda Dentro da casa Muda fica confusa Ao escutar Os pedidos de socorro E diz a si mesma Não é possível Não é gente Que está lá fora É uma onça Eu tenho certeza De que eu atirei Na onça Marruá Amanhã eu vou abrir A porta E vai ter uma onça Jogada lá Quando a Juma voltar Se ela voltar Eu vou ter que contar isso Eu vou contar Que eu acabei Com a Maria Marruá Duas vezes De repente Muda escuta Os gritos Vindo do lado De fora da casa Me ajuda Alguém me ajuda Socorro Eu não vou aguentar Muda decide Olhar pela janela Para ver O que é E dá de cara Com o velho do rio Jogado no chão Muda abre A porta da casa E assim que se aproxima Percebe Que ele não está Mais respirando Com um sorriso Enorme no rosto Ela começa A comemorar Eu não acredito Nisso Eu consegui me livrar Do velho do rio Agora eu estou Livre Ele não vai descobrir Quem eu sou Ele não vai mais Contar o meu segredo Para Juma Eu estou livre Muda continua Muda continua Comemorando Mais desesperada Jovem Jovem responde Pede para conversar Não é mulher Adelaine E liga para E liga para Nayara Curiosa A moça Atende E pergunta Dona Madeleine Está tudo bem? A mãe de Jove Olha para todos Os lados Percebe Que não tem Ninguém Por perto E fala Preste bem atenção Eu tenho Eu tenho que ser rápida Eu não posso correr O risco De alguém Aparecer aqui Mas o joventino Está em casa Ele voltou Para o Rio de Janeiro E voltou Com uma namorada Eu percebi Que essa moça Só está se aproximando Do meu filho Para se aproveitar Dele A gente tem que fazer Alguma coisa Para separar Os dois Com raiva Nayara fala Eu não acredito Que o Jove Foi capaz De fazer Uma coisa Dessas Comigo Ir embora E arrumar Qualquer uma Que apareça Pela frente Pode contar Comigo Dona Madeleine No que depender De mim Esse namoro Não vai longe De repente Mariana Entra no quarto De sua filha E avisa Madeleine Nós precisamos Ter uma conversa Muito séria A mãe de Jove Encerra a chamada Revira os olhos E questiona O que foi mãe? O que a senhora Quer comigo Dessa vez? Mariana responde Eu quero que você Dê um jeito Na sua vida Eu não sei Se você está Ciente da situação Mas o Zé Leôncio Parou de nos mandar Aquela bolada De dinheiro Que ele sempre mandava Madeleine questiona E o que eu tenho A ver com isso? Mariana responde Pelo jeito Você não entendeu Nada Então deixa eu ser Mais clara Nós estamos Falidas Madeleine A mulher Entra em choque Ao escutar Aquelas palavras E enquanto isso No Pantanal Bruaca Também se preocupa Com a situação De sua família Andando de um lado Para o outro Ela se preocupa Com Tenório E desabafa Com a sua filha Eu nunca entendo Essas viagens Que o seu pai Faz de repente E fica um tempão Fora O que será Que ele faz? Deve estar Trabalhando demais Coitado Bruaca Sai andando E com toda A raiva do mundo Guta fala Para si mesma Chega Eu não aguento Mais essa história Eu não vou Mais passar pano Para o meu pai Se ele quer Ter outra família O problema é dele Mas eu cansei De ver a minha mãe Sendo feita de trouxa Hoje mesmo A dona Bruaca Vai descobrir Que o seu marido Tem outra esposa Guta continua Pensando E enquanto faz isso Na fazenda vizinha Zé Leôncio Começa a se lembrar Da discussão Que teve mais cedo Com o Juma E logo depois Se recorda De uma noite Que se deitou Com Maria Marroá Nervoso Ele comenta Consigo mesmo Ninguém sabe O que aconteceu Entre mim E a Maria Marroá Naquela noite Nem o Gil O marido dela Será que a Juma É a minha filha E ainda Tem mais uma Revelação Surpreendente De Pantanal Para assistir É só clicar No vídeo Que vai aparecer Agora na tela Todo dia Depois da novela Tem vídeo Aqui no canal E eu estou Te esperando E eu estou